Depois de tanta dor e sofrimento, os colegas da estudante Marcela Rocha Macedo, de 14 anos, encontraram um motivo para sorrir. Marcela fez aniversário nesta terça-feira. Colegas de escola levaram cartazes com frases de demonstração de carinho. Depois de tudo que aconteceu, hoje é como se ela tivesse renascido. Todos nós, na verdade, a partir do acontecimento, é uma nova vida daqui pra frente. A gente vai seguir, não pode parar a vida, infelizmente, mas a gente vai seguir sempre junto, dando apoio um pro outro. Ela é muito especial pra todos nós, pra escola inteira. Ela é uma pessoa, assim, incrível, sabe? Uma boa aluna, uma amiga maravilhosa. Com a camiseta com a foto da Marcela, o pai dela também esteve aqui no hospital e fez questão de registrar tudo em fotos e levou pra ela lá no quarto. Ele contou pra nossa equipe que a Marcela recebeu com muita alegria cada expressão de carinho dos colegas. A Mauri contou que mesmo com a filha bem, está sendo difícil encarar tudo o que aconteceu. Fiquei noite sem dormir, agora que eu tô mais controlado, mas assim, até pra alimentar, às vezes eu começo ali a comer, se engasga, se lembra de um detalhe, de outro. Se lembra de uma vítima, se lembra de um, né, lembra da minha filha, da Isadora, né, que ainda tá naquele estado, né. Então, assim, mexe muito com a gente. Deus tem me dado muita força, entendeu? E a minha filha também. A mãe da adolescente, que mora nos Estados Unidos, chegou em Goiânia no final de semana e, desde então, não sai do lado da filha no hospital. O estado de saúde da outra menina, que está internada na UTI do Hugo, ainda inspira cuidados, mas é regular. Por enquanto, não há previsão de alta para as duas adolescentes.